O que é a direção cênica do Dominó Sinfônico, que é o Concerto Didático da Orquestra Sinfônica da USP. Eu vim aqui contar um pouco de como foi criar esse espetáculo e como é apresentar. Só para contextualizar um pouco, a gente criou esse espetáculo a partir de um repertório que já existia. Mas, dessa vez, nós, que na época éramos alunos do Departamento de Art Tênicas, viemos renovar esse espetáculo trazendo uma história. Uma história que é contada a partir da linguagem teatral e permeada por essas melodias, que muitas são muito reconhecíveis. Oi, eu sou o Guilherme Custódio, cenógrafo e um dos atores do espetáculo Dominó Sinfônico. E, para mim, o Dominó é um trabalho bastante árduo, mas também muito divertido. Isso porque a gente acaba tendo que lidar com crianças. Crianças é um público que faz com que a gente tenha que pensar sempre em como articular as coisas em todo dia de apresentação. E isso é muito bacana, porque é justamente a gente repensar nosso trabalho, como é que a gente usa desses modelos artísticos da música, do teatro, para poder acessar essas pessoinhas e fazer com que elas repensem o próprio modo em como elas estão no mundo. Então, o Dominó é sobre isso, no fundo. É trazer esses tipos de cultura, digamos assim, para pessoas com diferentes estilos, diferentes etnias, diferentes classes, que moram em regiões bastante distintas e, a partir do entretenimento, fazer com que elas simplesmente se divirtam e se coloquem no mundo da melhor forma possível. Oi, eu sou Carolina Braga, eu sou a Joana do Dominó Sinfônico e eu queria falar para vocês um pouco de duas coisas muito especiais para mim nesse projeto. Uma delas é atuar como orquestra sinfônica, que foi uma experiência inexplicável. Nunca imaginava fazer um trabalho desse como atriz e foi muito gratificante e é muito especial estar com eles. E a outra, foi o diálogo com as crianças, apresentar para um público muito extenso de crianças. Algumas apresentações chegavam a ter mil crianças na Sala São Paulo e que foi um grande desafio a gente conseguir conduzir todas essas crianças para adentrarem a história e a gente conseguiu de uma maneira muito linda e potente. No entanto, que teve até uma das apresentações que as crianças começaram a cantar uma das músicas junto com o maestro muito espontaneamente e esse foi só um dos presentes que a gente recebeu. Então, essa resposta delas enche muito o meu coração e faz o meu trabalho fazer muito sentido. e eu fico muito feliz com esse projeto. Esse projeto é muito especial para mim. Oi gente, eu sou o Pedro Rabello. Eu sou um dos dramaturgos do Dominó Sinfônico junto com a Alice Máximo, que também é diretora e foi um prazer enorme participar desse projeto. Foi um projeto que, para mim particularmente permitiu unir três lados meus muito fortes três experiências que eu tenho já há algum tempo. Uma delas é o lado músico. Eu sou formado em música e profissionalmente exerço a música já há bastante tempo. O lado professor, que eu também pude exercer por muito tempo. E o lado escritor, que eu já tenho uma experiência de vinte anos mais ou menos. Sim. Como eles sabem o que vão tocar? Já sei, eles combinam tudo antes. É um segredo. Não, mestre. Então, eles tocam todos a mesma coisa. É, também não. Cada um sabe o que vai tocar através da... Partitura! Não é assim mesmo. Algumas notas são assim. Nós não lemos livros cheios de palavras? Pois bem, eles leem música. Eu enxergo basicamente dois desafios nesse processo todo. O primeiro dos desafios foi associar as atmosferas musicais ao que contava a história. De modo que eles parecessem ter sido criados simultaneamente. Ou que a música tivesse sido criada especialmente para aquele texto. ou que o texto tivesse sido criado em cima do que a música trazia de sensações, de possibilidades artísticas mesmo. Então, esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio, que talvez tenha sido o maior deles, foi tornar o texto tão provocativo a ponto de não só prender a atenção das crianças, mas fazer com que elas realmente mergulhassem na história e pudessem vivenciar a música e tirar dali algum aprendizado que não fosse o racional. Que fosse um aprendizado voltado para a natureza própria da música, da questão do som mesmo. Foi realmente um privilégio poder criar esse espetáculo e poder ter uma dimensão do quanto a música pode alcançar um número tão grande de pessoas ao mesmo tempo em que ela promove uma conexão mais direta, mais sensorial e menos racional com a arte, com aquilo que a gente traz bem dentro da gente sem ter que ficar explicando conceitos musicais. Foi realmente incrível participar desse projeto. A CIDADE NO BRASIL Eu acho que essa oportunidade que a gente teve de dialogar com o público infantil de poder tornar mais acessível a música erudita através do teatro, sendo essas duas formas que muitas vezes não atingem um maior número de público e ter essa oportunidade de poder fazer essa parceria com as escolas e proporcionar esse contato dessas crianças com a arte, com algumas formas de arte sem palavras. Eu acho que sendo as crianças pra quem a gente entrega tudo isso aqui que a gente está construindo, né? Pra que o mundo sobreviva pra além da gente, viva pra além da gente, eu acho que é muito importante, muito significativo a gente dialogar com esse público principalmente levando arte, levando a cultura que eu acho que tem esse poder de ser transformador e de trazer mais humanidade de alguma forma, através da sensibilidade, através da expressão. o desafio da cena mesmo é ser um espetáculo divertido de assistir, né? que mantém a atenção das crianças pra que mantendo a atenção elas possam ouvir de fato a música que está sendo tocada ali, né? E ter essa experiência que pra muitas crianças é a primeira vez que elas vão numa sala de cozinha. é possível reunir tantas crianças no mesmo espaço pra ouvir música. claro que nós usamos de muitos artifícios do teatro, né? como o humor, as visualidades que tem que condizer com o tamanho do palco, né? com o número de crianças todos os gestos são muito exagerados pra trazer essas crianças juntos e tem sido incrível essa experiência e é muito lindo que a USUSP faça esse trabalho sempre com escolas públicas pra ampliar esse acesso pra trazer esse contato, né? dessas crianças que talvez não teriam a oportunidade um 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 Espero que com esse vídeo eu tenha dado alguma pincelada, mas eu queria aproveitar para agradecer à Orquestra Sinfônica da USP pela oportunidade de fazer esse trabalho com vocês, que é muito, muito íntimo e importante. Obrigado por assistir! E aí